Porque a minha história é mais ou menos assim, queridos Glória a Deus A minha alma estava longe Dos caminhos de Deus Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Desde que estendeu as mãos para mim Aleluia Quando Jesus estendeu as suas mãos Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Mas Ele estendeu as suas mãos para mim Aleluia Você pode ficar de pé Aleluia, adoraram o Senhor Aleluia E agora me regozijo Desde que eu aceitei E nas tempestades Eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto De todo perigo e de todo mal Mas Ele estendeu as suas mãos O Senhor está estendendo as suas mãos nesse lugar Nesse momento Amém? Ele estendeu as suas mãos Na minha vida Na minha vida Na sua vida Sobre essa igreja Aleluia 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 Oh, aleluia, Deus, tremendo e santo Para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Mas Ele estendeu as suas mãos Mas Ele estendeu as suas mãos Para mim Uma salva de palmas para Jesus, amém? Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia É assim que Deus faz Mandar Eu Estarei Vamos lá